Levanta cedo Que a sua vida é boa pra valer Se resfriar, não tem remédio E vai trabalhar pra curar o tédio Como vai você? Como vai você? Como vai você? Vai bem, não é? Dá pra se ver que a sua vida é boa pra valer Nem um cigarro, não tem maço Também o pão, manda aquele abraço Como vai você? Como vai você? Como vai você? Vai bem, não é? Dá pra se ver que a sua vida é boa pra valer Tchau! 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 Tchau!